Eu vou organizar minhas presilhas para colocá-las nessas caixas. Mas acho que todas juntas não vão caber. Não, por isso quero uni-las em grupos de 10. E isso é um pouco difícil pra mim. Você me ajuda, Matias? Lu, esta semana na escola estivemos sozinhos exercícios de como chegar ao número 10, utilizando diferentes formas. Crianças, vejam que coloquei umas cartas no quadro. Essas cartas têm um número. Vocês vão ter que juntar cartas que o resultado seja 10. Mas não podem repetir mais de duas vezes os mesmos números. Eu conheço, professora. O 5 mais outro 5 dá 10. O 5 mais outro 5 dá 10. Sim, Michael. Muito bem. Eu sei outra. 4 mais 4 mais 2 também dá 10. 4 mais 4 mais 2 também dá 10. Perfeito. Você já sabe quantas presilhas tem? Sim, já contei. Tem um total de 29. Quantas caixas você tem? 3. Já percebi que duas caixas estarão completas. E na terceira ficará faltando uma presilha para chegar ao 10. E como você vai organizá-las? Tenho 15 brancas e 14 coloridas. Então, coloco 10 brancas em uma caixa. 10 coloridas em outra caixa. Na terceira, coloco as 9 que sobram. Se eu comprar a que eu vi, completo a caixa com 10 presilhas. Muito bem. Oi, galerinha. Segundo ano. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos começar uma nova atividade em matemática. Nós fizemos até agora sobre o zoológico, né? Foi uma delícia conhecer um pouquinho de como funciona o zoológico. Agora, nós vamos também falar de animais. Porém, da contagem desses animais. Como, né? Antigamente, as pessoas faziam para contar. Para saber quantos bichinhos eles tinham. Então, olha só. Agora, nós vamos fazer a atividade do artesanato de colares. Vocês estão vendo que aqui nós temos três colares e tem três cores. Olha aí o menininho pensando. Nós temos o colar branco, azul e vermelho. Esses colares, nada mais é, né? Hoje, que a gente já tem uma noção maior, né? Do que são os números, do que cada um representa. Então, eles ficam dessa maneira. O colar branco são as unidades. Então, unidade, a gente conta do 1 até o 9. No colar azul, são as dezenas. De 10 em 10. E no colar vermelho, estão as centenas. E é de 100 em 100. Tudo bem? Então, olha só. Branco são as unidades. O colar azul, são as dezenas. E o vermelho, são as centenas. Então, aqui na página 24, nós temos aqui uma historinha. Do porquê desses colares. Como eles faziam antigamente para fazer essa contagem. Então, eu vou ler com vocês e depois vocês vão fazer um joguinho. Tem os anexos para vocês recortarem, para poder entender um pouquinho melhor, né? Para fazer essa separação de unidade, dezena e centena e chegar no número, no resultado final. Certo? Ainda não faz muito tempo. Em certas regiões da África Ocidental. Os pastores tinham um costume bem prático para contar o seu rebanho. Eles faziam os animais desfilar, andar um atrás do outro. Assim, quando passava o primeiro animalzinho, eles colocavam uma concha no cordão branco. Outra concha quando passava o segundo animalzinho, outra concha quando passava o terceiro animalzinho e assim por diante. Quando passava o décimo animal, o número dez, eles desfaziam o cordão e enfiavam uma concha só no cordão azul. E representava, assim, um grupo de dez, que é uma dezena. Depois, eles recomeçavam e iam fazendo a mesma coisa. Cada animalzinho que passava, eles colocavam uma concha no cordão branco. Quando chegava no décimo, eles tiravam todos, desfaziam e colocavam uma concha só no cordão azul. E assim, até fazer toda a contagem dos animaizinhos. Com a contagem de 325 animais, por exemplo, cinco conchas eles colocavam no cordão branco. Por quê? 325. O número cinco, que é o último, representa a unidade. Então, eles vão colocar cinco conchas no cordão branco. A dezena é representada pelo número dois, que é 20. Então, no cordão azul, duas conchinhas. E o cordão vermelho, que representa a centena, eles vão colocar três conchas, que representam 300. Então, vai ficar o número 325. É o que vocês têm aí na imagem, certo? Então, aqui, depois disso, está perguntando. Na contagem dos 325 animais, quantas vezes o colar azul foi desfeito? Então, vocês têm que colocar na cabecinha. Eu só vou desfazer o colar branco quando eu tiver dez, porque aí não pode, já fica uma dezena. Para desfazer o colar azul, tem que ter quantas dezenas? Pensa um pouquinho, é facinho também. Porque o colar azul só pode ficar dezenas, não pode entrar centenas, que é de cem em cem. Então, aqui vocês vão, no primeiro quadro, vocês vão colocar quantas vezes vocês acham que foi desfeito e depois explicar como você chegou a essa descoberta. É só pensar um pouquinho. Cada colar tem a sua cor e representa a unidade, a dezena e a centena. E aqui nós temos o joguinho. Então, está falando certinho as instruções, como vocês devem fazer para jogar. E aqui vocês vão ter, lá no anexo de vocês, os joguinhos. Então, vocês vão ter um dado, as fichas, para vocês recortarem que tem as conchinhas. E vão ter também o tabuleiro. Então, vocês vão recortar e vão montar. Então, é só prestar atençãozinha aqui nas instruções e jogar. É muito importante que vocês façam um joguinho para assim entender como que é feito essa separação. Como que eu represento cada número. Então, é só jogar e qualquer dúvida, chama a prova. Depois de jogar e entender um pouquinho do que acontece ali, como vocês, né? As quantidades, as trocas das conchas em cada colar. Vocês vão responder a página 27. Deixa só para eu confirmar aqui. Isso mesmo. Então, olha só. A página 27, ela começa aqui. Presta atenção nesse tabuleiro. Então, nós temos ali o cordão branco, que é de unidade, de um em um. Nós temos o colar azul, que é de 10 em 10. E o colar vermelho, que é de 100 em 100. Tudo bem? Olhando o que está acontecendo aqui, vocês vão responder. Qual dos dados a seguir permitirá a conquista de mais uma concha no cordão azul? Não se esqueçam. Para ter uma concha no cordão azul, eu preciso ter 10 no cordão branco. Porque quando eu tenho 10, ele não pode ficar. Ele representa a dezena. Então, não pode ficar na unidade. Então, olhem a quantidade de conchas que já tem no cordãozinho branco. Qual desses números que você, se você jogar no dadinho e você conquistar, você consegue tirar as conchas do branco e passar para a dezena? Que é a concha no cordão azul. Vai representar uma conchinha. Que vale 10. Tudo bem? E na número 2. Para ganhar o jogo, quantas vezes é preciso desfazer o cordão branco e o cordão azul? Meus amores, o cordão azul, ele representa a dezena. Então, quantas vezes eu preciso desfazer ele? E o cordão branco, que representa a unidade. Quantas vezes eu tenho que desfazer ele? Então, hoje, a nossa atividade é sobre unidade, dezena e centena. Então, é só não esquecer das regrinhas, que a gente sempre falava também na sala de aula. Até o número 9 é unidade. Passou de 9, eu já tenho 10, que é a dezena. Quando eu tenho a dezena, eu vou passar para o colarzinho azul. Tudo bem? Então, a nossa aulinha de terça-feira de matemática se encerra por aqui. Meus amores, um beijo. Pecem bastante atenção. Façam um joguinho, que vocês vão entender a matéria. Certo? Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!